Olá pessoal, tudo bem? Eu li esta semana este livro aqui, Por que Comigo? da Vera Lúcia Marisec de Carvalho e o Espírito Antônio Carlos. É um romance espírita, onde o Antônio Carlos aproveita a história de cada um dos personagens que aqui estão explicando de uma certa maneira o lado espiritual daquele problema que cada um deles ali enfrenta. Então, dando muitas vezes referências ali aos livros de Kardec, dando uma explicação para a situação que cada um deles ali enfrenta e os personagens principais aqui desta história é um casal que, após alguns anos, eles têm um filho e o filho nasce com uma deficiência mental, ele nasce com o síndrome de Down. Então, o enredo é em cima desse casal e dessa criança, mas tem vários outros personagens onde o Antônio Carlos aproveita para explicar a lei de causa e efeito, a reencarnação principalmente, os motivos que levam ali à reencarnação, os laços familiares que não se rompem com o desencarne e assim por diante. Em alguns momentos a história realmente é bem triste, porque ele posiciona ali situações difíceis que as pessoas enfrentam, e cada personagem tem uma maneira de lidar com os seus problemas e muitos deles acabam indo até a doutrina espírita e lá conseguem um lenitivo que tanto necessitam para enfrentar os seus problemas. Então, esse é o livro que eu li essa semana, porque comigo, Espírito Antônio Carlos e a médium Vera Lúcia Marisek de Carvalho. Se vocês estão gostando do canal, por favor, se inscrevam ali no canal Estante de Livros Espíritas no YouTube ou, se preferir, também pelo Facebook. Até uma próxima oportunidade e que a graça de Deus e Jesus esteja com todos vocês.